No vídeo de hoje vocês vão ver a história da família Smith. Ela é composta pelo Sr. Caio e também pela Srta. Ana. Os dois têm o sonho de ter um bebê, mas a Srta. Ana tem um grave problema. E vocês vão descobrir tudo na historinha de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o teu like, boy, o teu like, girl. E claro, pessoal, de compartilhar com todos os amiguinhos de vocês. Pronto, queridas, chegamos na cidade de Avatar World. Olha que bonito. Meu Deus, essa cidade aqui parece ser bem bonita mesmo. Mas agora eu estava pensando, me deu uma fome. Então vamos comer, a gente está aqui na estação e aqui tem uns lugares legais para a gente poder comprar coisa para comer. Vamos aqui. Vamos, então. Onde que fica, será? Acho que é para cá, para o lado direito, não? Ou é para esse lado esquerdo? Ah, é aqui, querido. Olha, tem muitas coisas legais para comer. Tem maçã, batata, chocolate e sucos. É verdade, tem muita coisa aqui. Escolha uma coisa para você comer, vai, fica à vontade. Acho que eu vou pegar uma batata. E você, vai querer o quê? Acho que eu vou querer chocolate. Hum, qual? Do verde ou do roxinho? O verde, o verde para mim é melhor. Ah, o verde, né? Tá. Tá muito bom, ô louco. Deixa eu ver minha batata se está gostosa. Hum, eu amei. Será que custa caro? Agora você vai ter que pagar. Eita, será que eu tenho dinheiro aqui ou será que o dinheiro está no cartão, hein? Eita, agora eu não sei, hein? Olha o que eu encontrei, uma chave. Para que será que é essa chave? Meu Deus, eu não sei para que é. Para o que será que serve? Eu vou perguntar para esse senhorzinho aqui. Ô senhorzinho, você sabe para que serve esse cartão? Esse cartão, ele serve para você poder pegar um presente de graça aqui mesmo. Sério? Um presente de graça assim? Por que você não pegou então ele e usou? Esse presente só é dado para aqueles que são novos na estação. Eu já peguei o meu há muito tempo atrás. Ah, legal então. E você sabe dizer onde é que a gente coloca esse cartão? É só seguir frente reto. Passando a bilheteria, você vai ter acesso a colocar ele lá e pegar um presente. Fique à vontade. Então tá bom, muito obrigada. Olha, querido, eu descobri onde que a gente vai colocar esse cartãozinho. É sério? Sim. E o que a gente vai ganhar com ele? Vai pagar nossas contas, será? Eu não sei. O senhorzinho falou que a gente vai ganhar um presente com ele. Então vamos lá. Ele disse que é lá do outro lado da estação. Tá bom, vamos lá. Olha, querido, acho que é aqui o local. Você quer colocar ou quer que eu coloque? Ah, como foi você mesmo que encontrou, pode colocar. Vai, o presente vai ser seu. Ai, vamos ver o que eu vou ganhar. Olha essa caixa de presente. Meu Deus, deve ter algo muito legal nela. Você quer abrir ou quer que eu abro? Eu posso abrir então? Pode, claro que pode. Vamos lá, então deixa eu ver o que tem aqui dentro. Caramba, eu tô na expectativa para saber o que será que tem aqui dentro. Deixa eu balançar, será que é coisa de quebrar? Eita, você deixou cair no chão. Vai, vamos abrir então. Vai, um, dois, três e... Olha o chapéu. Olha, um chapéu de dinheiro. É um chapéu de motorista de trem, de piloto de trem. Eu posso ficar com ele porque eu achei que ia ser coisa de mulher, mas é de homem. Claro que você pode ficar com ele. Ficou bom o chapéu na minha cabeça? Ficou muito bonito. Olha, combinou até com sua roupa. Ah, então acho que eu vou usar ele aqui, já que é um presente para nós, né? Muito legal, eu gostei bastante. Com certeza você pode ficar com ele. O que será que tem dentro desse chapéu? Olha, dá uma olhada ali na hora, ó. Tu pode pegar outro presente daqui a um dia. É verdade. Olha, eu encontrei esse fone. Deixa eu ver. Olha que bonitinho esse fone. Ficou bonito, hein? Legal. Ah, mas esse não é nosso, né? Então a gente não pode usar, né? O rapaz falou que só podia pegar o que era do cartão. Então tudo bem, não tem problema. Quem sabe no dia que a gente vier de novo aqui na cidade a gente consegue pegar algo de graça. É verdade. Agora a gente precisa encontrar o nosso lugar de morar, né? Como a gente chegou aqui nessa cidade há pouco tempo, a gente tem que encontrar uma casa para a gente poder morar. É verdade. Ah, e falando nisso, eu já pedi o Uber. Ele já tá chegando, vamos lá? Ô, Lucas, mas você é rápido, hein? Já pediu o Uber? Era. Quando eu tava lá escolhendo o cartão, eu rapidinho mandei mensagem pro Uber. Ah, então tá bom. Vamos lá. Enquanto isso, a família Smith foi pra casa de Uber. Pronto, querida. Essa aqui é a casa que eu aluguei pra gente poder morar aqui nesse período de tempo. Meu Deus, amor. Essa casa tá muito bonita. Eu só tô achando estranho porque ela tá um pouquinho bagunçada. É, a casa não tá tão daquele jeito que você gosta, mas a gente vai deixar arrumadinha. É verdade. Vamos ver onde que a gente vai poder dormir? Eu já tô ansiosa pra conhecer meu par. Ó, ela é casa bem grande. Então, pra você que é sozinha, você vai demorar um pouco pra limpar. Mas, ó, vamos ver se eu consigo. Eu não conheço a casa muito bem, não. A gente vai ter que conhecer um pouco. Mas eu não vou limpar essa casa sozinha. Você precisa me ajudar, querido. É verdade. Eu sei. Eu vou te ajudar. Ah, então tá bom. Deixa eu conhecer aqui as coisas. Ai, que bonitinho. Olha, deixaram o gatinho aqui. Não. Era pra ser surpresa. Esse gato eu trouxe pra você de presente. Sério? Esse gatinho é muito bonitinho. O nome dela é Maggie. O nome dela é Maggie? Ai, Meguinha, você é muito fofinha. Gostou do presente? Ai, eu amei. Olha ela brincando com a bolinha. Amor, que fofinha. Ela é muito linda. Muito fofinha. Meguinha, eu vou cuidar muito bem de você. Tá bom, Meguinha? Agora vamos ver onde que a gente vai dormir? É, vamos, que eu tô um pouco cansado. É verdade. Vamos descobrir onde é o quarto. É, não é muito longe, não. O quarto é bem aqui do lado mesmo. Meu Deus. Olha que tem um negócio de limpar. Que legal. É um negócio de limpeza. Poxa, eu achei que era um robô. Não, é tipo um robôzinho de limpeza. Isso aqui vai me ajudar bastante. Peraí, peraí, peraí. Liga ele lá, liga ele lá. Eu vou ligar. Será que dá pra colocar a Maggie pra brincar em cima disso aí? A Meguinha? Ai, Meguinha, o seu pai quer colocar você, querida, pra brincar aqui em cima. Será que dá pra colocar ela em cima? Não sei, vamos testar. Deixa eu ver, coloca aí. Olha. Olha que da hora. Dá pra deixar a Meguinha aqui, ó, brincando em cima do negócio de limpeza. Meu Deus, tadinha da Meguinha. Não, ela vai ficar super tortinha. Eu vou ficar segurando ela. Vamos, Meguinha, conhecer a nossa caminha. Eu gostei. Olha que legal. Ai, já quero dormir, meu Deus. Olha, Meguinha. Ai, a Meguinha vai poder dormir aqui comigo. Ai, que legal. Cabe nós dois? Cabe nós dois? Caramba, eu achei que era cama de solteiro, mas não é cama de casal. É, cama de casal. E além disso, ó, a gente de noite pode fechar aqui a cortina. Só que olha, amor, essas plantinhas aqui estão bem sequinhas, né? Acho que faz tempo que não vê água. O que tem que fazer agora com elas? A gente vai ter que regar. Eu sei onde tem o regador. Na hora que eu entrei, eu vi. Hum, bem aqui mesmo. Esse regadorzinho. Eu vou pegar esse regador e vamos regar todas as plantinhas, porque aí vai ficar tudo muito bonitinho. Deixa eu ver. Super harmônico. Ai, que bonitinho ficou. É verdade. Fica feio de mergulha lá, ó. Olha, ficou super bonitinho. Agora você coloca lá no lugar. Tá bom, vai. Eu vou colocar lá no lugar, antes que fique bagunçado. Olha que bonitinho isso aqui. Que fofinho. Ó, esse gatinho aqui, ó. Ele fica se mexendo. Legal, né? Ai, que bonito. Muito bonito. Deixa eu levar, então, esse regador lá pro local. Depois a gente vai ter que encontrar o lugar pra colocar ele, né? Deixa eu colocar ele aqui. Beleza. Depois eu vou ver onde que a gente pode colocar esse regador. Olha, meu notebook tá aqui. Daqui a pouco eu vou trabalhar, começar a fazer algumas coisas do trabalho com ele. Deixa o notebook por enquanto aqui mesmo, que é melhor. Depois eu volto pra pegar. Olha, eu encontrei esse quarto. Gente, mas que quarto bonito. Olha quanta coisa legal aqui. Tem pijaminha, maquiagem. Ai, meu Deus, esse quarto aqui é um verdadeiro sonho. Olha, tem até coisas de cabelo. Poxa, que legal, né? Gostei bastante. E aqui na frente tem umas coisas bem legais. Tem um computador. Uau, que legal. Olha essa. Essa cadeira até se mexe. Uau, que legal essa cadeira gamer. Eu achei super legal. E, gente, olha que bonitinho. Tem um quartinho lindo de criança. Criança, poxa, falando em criança, eu já tô casada há três anos. Poxa vida, eu ainda não tenho um bebê. Isso me deixa muito triste. Será que um dia eu vou poder ter um bebê? Como vocês podem ver, a senhorita Ana ficou muito, muito triste. Porque o sonho dela era ter um bebezinho. Mas ela não consegue. Já faz três anos que ela está casada e ela ainda não conseguiu o bebê dela. Ela ficou tão triste, tão triste, que até dormiu. Enquanto isso, o senhor Caio estava tentando descobrir como abrir o cofre daqui. E ele finalmente conseguiu descobrir. Ele ficou muito rico, muito rico. E ele não vê a hora de contar tudo pra sua esposa. Olha a quantidade de dinheiro que ele conseguiu ganhar, galera. Isso é muito dinheiro. E nesse cofre também tinha uma pedra de diamante muito preciosa. Ele vai lá falar pra esposa dele. Vamos ver? Ele chegou e percebeu que sua amada esposa estava dormindo. Então ele não quis atrapalhar. Então, enquanto ela estava dormindo, ele resolveu guardar esse dinheiro em cima da mesa e jogar algumas partidas de videogame. O despertador tocou logo em seguida. E a senhorita Ana já acordou. Ai, meu Deus! Querido, você deixou eu dormir demais. Ai, querida, eu estava aqui vendo as partidas de videogame. Eu preciso te contar uma coisa. Sim, querido, você pode contar. Mas espera só eu tomar banho porque eu dormi suja sem querer. Eu já volto. Ai, meu Deus, como eu pude pegar no sono. Eu vou sair e tomar um banho. Deixa eu ver... Ai, esse é um chuveiro. Ok, eu vou tirar essa vassoura daqui. Eu vou tomar o belo do meu banho porque eu quero colocar um super pijaminha pra eu poder dormir tranquila. Ué, eu não estou conseguindo ligar esse chuveiro, gente. Que estranho. Ah, agora eu consegui. Ok, então eu vou fechar aqui. Ai, já estou tomando banho. Esfregando todo o corpinho. Meu Deus, eu estava olhando todo o chuveiro. Misericórdia. Ok, né? Finalizei. Acho que agora eu vou ter que limpar toda essa bagunça. Meu Deus, eu vou acabar... Ai, escorreguei. Machuquei o meu bumbum. Puxa vida. Agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar toda essa sujeira, né? Porque senão o Caio vai vir tomar banho e aí vai acabar que ele vai cair. Vou pentear o meu cabelinho. E agora que eu desfiz as minhas malas, eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Colocar um super pijaminha. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, tem um balde e uma esponja aqui. Ok, acho que eu vou escovar os meus dentes logo. Deixa eu escovar os meus dentes. Ok, já escovei os meus dentinhos. Agora que eu escovei os dentes, eu vou passar um pouco desse perfume aqui, né, gente? Um pouquinho de hidratante. Para poder ficar super cheirosinha. Agora eu estou indo no meu quarto que eu vou vestir o meu pijaminha. Querido, já estou vestindo aqui o meu pijaminha. Oi, querida. Caramba, tomou banho, está cheirosa, né? Ai, eu estou. Passei um perfuminho. Agora eu vou colocar meu pijaminha. Ó, eu quero te mostrar o negócio que eu encontrei aqui na casa. O quê? O negócio? É, vem cá, eu vou te mostrar, ó. Eu encontrei, sabe o quê? Muito dinheiro aqui, acredita? Como assim muito dinheiro? Vem cá, deixa eu te mostrar. Por quê? Olha aqui, ó. É o tanto de dinheiro que tem aqui em cima da mesa. Esse dinheiro é nosso agora. Meu Deus, tem uma pedra preciosa aqui. Uau. Isso aqui eu acho que é até diamante, sabia? É, imagina, ó. Esse dinheiro aqui é nosso agora. Amor, eu acho que esse dinheiro não é nosso, não. Pois por quê? Porque essa casa não é nossa. A gente alugou ela. Mas mesmo assim, a gente alugou a casa, mas o cofre não era nosso. É, é verdade, não é nosso. Tá bom então, vai. Vamos deixar o dinheiro aí que deve ser do dono, né? Com certeza. Pega, eu vou te dar todo esse dinheiro e você vai colocar no lugar. A gente nunca pode pegar nada do que não é nosso. Isso é verdade. Tudo que for de outra pessoa a gente nunca pode pegar. Então é melhor colocar mesmo no local onde eu achar. Por favor, enquanto isso, eu vou me preparando. Vou pegar aqui meu celular, vou olhar o TikTok ou o Instagram e depois eu vou pra cama pra gente dormir. Eu só preciso resolver uns negócios ali da empresa no notebook e daqui a pouco apareço. É melhor eu guardar esse dinheiro aqui logo, já que ele não é nosso mesmo. Vou deixar aqui e entregar pro dono da casa quando ele voltar, né? Pronto, deixa eu ir lá no notebook e deixar tudo pronto pra quando eu começar amanhã meu trabalho na empresa. Então beleza, deixa eu ver aqui como é que tá os assuntos da empresa. Já vou deixar tudo pronto pra amanhã. Ô Meg, o que que tu fez aqui, Meg? Isso aqui é um pedaço de bosta? É sério? Deixa eu jogar esse negócio aqui fora, Meg, antes que a Ana veja. Meu filho do céu, do jeito que ela é assim com limpeza, se ela vê esse pedaço de coisa aqui no chão, acabou-se, né? Beleza, então. Vou deixar tudo arrumado aqui no notebook pros negócios da empresa de amanhã. E aí quando eu chegar amanhã tudo já vai tá pronto, vai facilitar um pouquinho mais o meu serviço. Vou deixar então aqui em cima da mesa e agora tomar uma xícara de chá e ir pra cama dormir, porque eu tô muito, muito sono. Enquanto isso, o senhor Caio foi dormir. Amor, você não sabe... Por quê? Você sabia que dá pra eu ir no médico fazer um tratamento pra eu poder engravidar? Como assim? Um tratamento pra tu engravidar? Sim, eu tenho muito sonho. Já faz três anos que nós somos casados. E, amor, eu quero muito ter um bebê. Por favor, vamos no médico amanhã comigo. Mas eu já te dei o gato. Será que o gato não já é o suficiente? Poxa vida, eu não quero gato. Eu quero muito um bebê. Será que você não entende que eu quero um bebezinho? Mas bebê não trabalha, não. Será que vai valer a pena ter um bebê? Poxa, você não me ama. Se você me amasse, você ia querer um bebê. Tá bom, vai. Eu te amo muito. E porque eu te amo tanto, a gente vai ter um bebê. Vai, vamos lá, então. Onde é que é? Onde é que é? A gente vai amanhã no médico. Agora é noite. E, por sinal, você tomou banho? Meu Deus, eu tinha esquecido. Deixei lá tomar banho. Ok, então. Caramba, eu tinha esquecido de tomar banho. Olha isso. Vou passar aqui o shampoozinho na cabeça. Beleza, beleza. Passar um creminho também. Ficar bem cheirosinho. Porque o dia de hoje foi bem corrido. Tava um calor danado, meu amigo. Eu tô suado. Vou trocar essa roupa aqui também. Colocar uma roupa mais cheirosinha. Ah, esse banho tá bom, hein? Caramba, que banho gostoso que tá aqui agora. Beleza. Tem que escovar o dente também, daqui a pouco. E também pentear o meu cabelo, né? Vamos lá, então. Beleza. Ah, deixa eu enxugar o chão. Porque a anela é muito, muito coisada com limpeza, viu? Pronto. Tudo limpinho. Deixa eu escovar meus dentes agora. Passar uma pasta. Pronto. E agora vou escovar, deixar meu dente brilhando. Pronto. Beleza. E também vou pentear meu cabelo, né? Onde tá? Passar um perfuminho e pentear meu cabelo. Meu cabelo tá um pouquinho caindo os pelos, mas tá bom. Pronto. Perfeito. Coloca agora quando eu chegar no quarto um pijama, que aí eu vou trocar essa roupa e vou colocar a roupinha melhor. Querido, ai como você tá bonito e cheiroso. Obrigado. Amor, eu acabei de ligar lá no hospital e nossa consulta tá agendada pra amanhã, às sete horas. Ô, louco, sete horas? É sério, dá muito cedo. Eu não gosto de acordar cedo. Ai, mas é o jeito, amor. Às sete horas da manhã, então vamos dormir logo. Tá bom. Coloca o despertador aí no relógio. Já vou colocar. Caramba, mas como que ela dorme rápido? Ela bate na cama e já dorme. Meu Deus do céu. Enquanto isso, a família Smith dormiu a noite toda e a sua esposa Ana já estava super ansiosa pra poder ir no médico porque ela quer muito ter um bebê. E nós vamos ver o que a médica vai falar pra ela, se vai ser possível ela ter um bebezinho ou não. Então vamos aguardar o dia amanhecer. E o dia já amanheceu e eles já já vão se arrumar pra poder ir ao médico. Amor, amor, acorda! O que foi? Caramba, você pode ter dormido direito. Claro que deu. Já é seis e meia da manhã, o sol já tá raiando e a gente precisa estar meia hora no hospital. Eu tô cansado. Ai, seu preguiçosinho. Vamos logo. Eu já vou logo escovar os meus dentinhos. Deixa eu ver. Vou pegar aqui, colocar um creme dental. Vai escovar os meus dentinhos. Vem logo, menino! Caramba, parece até que é cinco e meia da manhã. Já já a gente deu aqui. Ok, já terminei de escovar os meus dentinhos. Eu vou passar aqui um perfuminho. Será que dá tempo pra eu tomar banho? Ah, acho que dá sim. Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou tomar banho e já já... Você vai tomar banho? Não, eu tomei banho ontem à noite. Meu Deus, como você é porquinho! Tá bom, eu vou tomar banho sim, vai. Misericórdia, eu, hein? Ok, já terminei de tomar o meu banho. Agora eu vou só passar um perfume. Tá, eu vou tomar banho agora. Lembrando, Caio, que você tem que limpar essa sujeira, hein? Tá bom, pode deixar que eu limpo. Ai, eu vou aqui passar o meu perfuminho. E meu Deus, estou super ansiosa. Será que finalmente eu vou poder ter um bebezinho? De ver qual roupinha que eu vou usar. Ai, eu já estava esquecendo. Preciso colocar meu óculos. Deixa eu ver. Eu tenho esse vestido. Tem esse aqui. Deixa eu ver se fica bonito. Ai, esse aqui não ficou tão bonito. Deixa eu ver esse aqui. Acho que eu vou colocar esse aqui. E aí eu vou colocar uma jaquete. Ou eu vou de shortinho? Não sei se eu vou de shortinho. Deixa eu experimentar. Ai, eu acho que eu vou com esse aqui, ó. Esse aqui ficou bem bonitinho. Com essa blusa do Tik Tok que eu ganhei, é. Eu acho que eu vou com essa blusa do Tik Tok. Ok, eu vou colocar uma jaqueta porque aí, ó. Ai, fica muito estranho. Ficou bonito. Ai, eu gostei. Espero que o Caio goste também. Caio! Oi. Vem logo se arrumar. Tá bom, tá aí. Pronto, cheguei. Vamos. Com que roupa você vai? Ah, é verdade. Eu ainda tô com a roupa do pijama. Ó, eu tenho que trocar essa roupa. Ai, ó. Vai com esse chapéuzinho aí que fica super bonitinho. Agora coloca só uma roupa. Tá bom, então. Vai. Eu vou trocar de roupa. Pronto, já tô arrumado. Olha. Amor, se eu fosse você, eu tirava essa touca. Tá muito feio. Você tá parecendo um adolescente. Ah, mas eu sou um adolescente, não sou não? Não, óbvio que não. Tá bom, a gente é marido e mulher, né? Tá bom, eu vou tirar, vai. Beleza. Vou deixar ela aqui. Eu uso ela outra hora. Olha como você ficou bonita agora. Tá lindo. Vamos pro hospital que eu já tô ansiosa. Vai, vamos. Enquanto isso, a senhorita Ana e o senhor Caio estão aguardando na recepção do hospital pra serem atendidos. E a médica já está quase esperando eles. Então vamos ver o desfecho dessa história. Pronto, querida. É, o nosso número já foi chamado. Vamos lá. Tá bom. Então a gente já vai ser chamado? Sim, vamos. Vamos lá. A moça já tá na recepção, tá chamando a gente aqui, ó. Vem. Senhorita Ana e senhor Caio, por favor, podem vir aqui. Pois não, querida. Vocês trouxeram o documento de vocês? Sim, eu trouxe. Também, eu trouxe também. Como vocês já fizeram o pagamento antecipado, a doutora está aguardando vocês no consultório 2. Está bem, querida. Muito obrigada. Vamos, vamos. Vamos lá. Fica nervoso. Oi, doutora. Tudo bem com você? Oi, querida. Como posso ajudar você? Olha, doutora, eu já sou acasada há 3 anos, só que eu não consigo ter bebê. Eu acho que eu tenho algum problema. Olha, querida, vamos examinar você. Será que você pode sentar na maca? E você, senhor Caio? Como eu posso ajudar o senhor? É, doutora, a gente já tentou várias vezes. A gente quer muito ter um bebê, mas a Ana nunca consegue. A gente quer logo resolver esse assunto. Ah, sim. Senhorita Ana, por favor, deite na maca. Ok, obrigada. Senhor Caio, você terá que sair da consulta, pois eu irei examiná-la. Tá bom, eu vou ficar aqui fora, tá, Ana? Enquanto isso, o senhor Caio ficou aguardando na recepção. E a senhorita Ana foi fazer alguns exames com a médica. Meu Jesus Cristinho, doutora, isso aqui dói muito. É, querida, dói mesmo. Tá perto de terminar? Sim, já está quase finalizando. Ok, você pode se levantar. Ok, doutora, muito obrigada. E aí, o que acontece? Olha, querida, você está com um leve problema no útero, mas isso pode ser resolvido. Eu tenho uma medicação aqui que você pode tomar uma vez por dia. Ou seja, a cada 24 horas, você tem que tomar esse remedinho. E após esse tratamento, você vai conseguir ter o seu bebê. Sério, doutora, eu finalmente vou poder ter o meu bebê? Ai, meu Deus, eu estou muito emocionada. Eu quero muito ter um bebezinho. Sim, você vai ter o seu bebê. Boa sorte, senhorita Ana. Até mais. Obrigada, doutora. Hum, eu vou levar esse remédio. Caio, Caio. Oi, oi, e aí, como é que foi? A doutora falou que eu estou com um leve problema no útero, mas que pode ser resolvido com esse remédio. Hum, sério? Sim, eu estou muito feliz. Agora, finalmente, a gente vai poder ter o nosso bebê. Mas vai demorar quanto tempo aí esse tratamento? Ela disse que é para eu me tomar a cada 24 horas e que não vai demorar muito para eu já ver os resultados. Então vamos correndo para casa para você poder tomar o remédio e começar o tratamento. Vamos logo. Muito obrigada, senhorita. Por nada, querida. Volte sempre. Enquanto isso, a senhorita Ana tomava os remédios todos os dias. Ela fez o tratamento por três meses. E vamos ver qual foi o resultado desse tratamento. A senhorita Ana nem imagina, mas a barriguinha dela já está crescendo e ela vai notar isso hoje. Ai, que soninho. Amor, acorda. Oi, amor. Bom dia. Bom dia. Oxi, bom dia. Ei. Oi. Que bola de basquete é essa na tua barriga? Ai, amor. Eu estou notando sabe o quê? Que a minha barriguinha está muito grandinha. Será que eu estou grávida? Será que você comeu muito ontem no jantar? Ou então talvez eu estou com gases. Será? Meu Deus, essa barriga ainda é normal, não? Pois é. Eu estou achando muito estranha. Eu acho que eu vou voltar lá naquela médica. Você vai querer comigo? Será que você está grávida? Olha, eu não sei. Ai, meu Deus. O que você acha? Eu não sei. Eu já estou nervoso. Eu vou ligar lá para a médica. Vamos comigo? Olha, liga. Vamos marcar. Vamos marcar de poder ir lá na médica de novo. Ok. Deixa eu ver. Alô, doutora. Como é hoje? Uma consulta para mim hoje. Ai, amor. Eu estou para as sete horas da manhã. De novo sete horas? Meu Deus do céu. Sim. Ou seja, daqui a 15 minutos. Vamos correr no hospital. Vai, deixa o tempo de tomar café. Vamos, vai. A gente toma quando chegar. Tá bom. Pois não, querida. Como posso ajudar vocês? Doutora, eu fiz todo o tratamento por três meses e eu estou achando minha barriga muito grande. Eu vim saber se eu estou grávida. É mesmo, doutora. Dá uma examinada nela aqui para ver se é menino mesmo. Ah, claro, querida. Você pode ficar na maca, por favor. Eu posso ficar aqui, doutora? Claro que pode, querido. Eu vou só examinar ela. Com licença. Vamos ver. Senhorita Ana, você pode comemorar. Vocês vão ser papais. Ai, meu Deus. Meu Deus, é isso mesmo. Parece que eu estou sonhando em belezca, por favor. Então, vocês têm que cuidar logo que o bebê de vocês vai nascer em breve. Mas dá para saber se é menino ou menina? Ah, claro que dá. Eu já sei o sexo do bebê. Vocês vão querer saber? É, eu acho que é melhor surpresa. Ai, a gente poderia fazer um chá revelação. Pode ser, pode ser. É verdade. Doutora, eu acho que eu não quero saber. A gente vai fazer um chá revelação para saber qual o sexo do nosso bebê. Tá bom, combinado. Eu vou falar, então, só para a mãe ou para o pai de vocês. Ah, tá bom, combinado, então. Eu vou passar o telefone da minha mãe e aí você alinha tudo com ela, que eu não quero saber. Só no dia do chá revelação. Tá bom. Então fica combinado assim, tá, doutora? Combinado, então. Parabéns, papai. Vocês merecem muito. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Enquanto isso, a Ana foi fazer o café da manhã do Sr. Caio. Ele gosta muito de ovos e também gosta bastante de cereais. Então eles vão fazer um pãozinho com ovinho para ele e vão tomar o café da manhã deles feliz da vida. Meu Deus, querida. Você é acordada, você não conseguiu dormir? Ai, querido. Eu não consegui. Eu estou com muitas dores. Na verdade, eu passei a madrugada inteira chorando. E olha, eu vou aproveitar para fazer uma roupinha linda para o nosso bebê. Brincadeira, você conseguiu aprender a fazer roupa de bebê. Ai, eu consegui. Olha que bonitinha é essa. O que é isso aqui? É um saquinho de roupa de bebê. É sério? Sim. Olha, sabe o que eu consegui fazer também? É. Aquelas touquinhas, ó. Deixa eu te mostrar. Tá vendo essa linha aqui que eu ganhei? Essa daqui, eu vou fazer uma touquinha super fofinha. Olha que bonitinha essa daqui. Caramba, você está ficando boa mesmo no tricô. Estou, estou ficando ótima. Mas, amor, eu estou sentindo muitas dores. Está doendo muito. É sério? Você quer que eu te leve no hospital? Vamos fazer assim, pai. Eu vou te levar no hospital. Vamos lá naquela médica de novo para ver se já está na hora do bebê nascer. Vamos lá comigo? Vamos, por favor, porque eu estou com muita dor. Tá bom, vamos lá. E os dois foram para o hospital ver como que estava o bebê. E chegando no hospital, eles receberam uma triste notícia. O que foi, senhorita Ana? Que você está chorando? Ela passou a noite inteira sentindo dores, doutora. Sério? Ok. Senhorita Ana, por favor, deite na maca que eu vou lhe examinar. Tá bom, doutora. Estamos com sérios problemas. Ai, meu Deus. Ela pode perder o bebê. Senhor Caio, eu tenho uma notícia muito triste para dar para o senhor. Que notícia, doutora? O bebê de vocês corre o risco de falecer. Como assim? O bebê vai morrer? Talvez. Não, doutora. Dá um jeito. Dá um jeito. Tem que salvar o bebê. O bebê não pode morrer. Por favor. Eu vou dar o meu máximo, mas eu não prometo. Porque o bebê está quase sem oxigênio. Meu Deus. Não, doutora. Por favor. Salva o bebê. E faça tudo também para salvar a Ana. Não deixe os dois morrerem. Por favor. Tá bom, doutora. Enquanto isso, a doutora deu o seu máximo para que o bebezinho de Ana não morresse. Vamos ver se ela conseguiu finalmente dar à luz. Doutora, pelo amor de Deus. Me dá uma notícia boa, por favor. Claro, querida. Eu tenho uma notícia boa para dar para você. Olha. Como que está? Como que está, Ana? Como que está o bebê? Ele nasceu? Sim. O bebezinho nasceu. E a Ana está super bem. A gente medicou ela agora. Só que o bebezinho de vocês está muito magrinho. Então vocês precisam cuidar muito da alimentação dele. Porque senão o bebê pode falecer. Mentira, doutora. Ele nasceu? É sério? Como é que ele é a minha cara ou a cara da Ana? Ah, ele é a cara dos dois. Mas o olhinho dele é verde. Meu Deus, doutora. O bebê... Muito obrigado, doutora, por você ter feito o seu máximo para poder salvar tanto o bebê como a Ana. De nada. Agora vamos lá ver o seu bebezinho. Eu estou divulgado para ver como é que é ele. Enquanto isso, Ana estava lá amamentando o seu bebezinho. E ele foi lá visitar. Prontinho, Sr. Caio. Pode entrar. Meu Deus, como é que o bebê... Oi, Ana. Como é que você está, Ana? Oi, querido. Eu já estou um pouco melhor. Um pouco sem dor, mas ainda com dor. Olha como o bebê lindo. Sim, você quer segurar um pouquinho? Ele é a sua cara. É ela. É ela? É uma menina. Ela está chorando. Está com fome. Não, não chora não, bebê. Não chora, bebê. Não chora. Ela é a sua cara. Oh, meu Deus do céu. Ela é muito linda. É, muito bonitinha, né? Aham. Ela é linda demais. Papai já ama. Agora vocês já estão de alta. Vocês podem levar o bebê para casa e lembre-se que ele tem que comer de três em três horas porque ela está muito magrinha. Tá bom, doutora. Muito obrigada pelo carinho e também por ter realizado o meu parto. Quando é que minha barriga vai começar a diminuir? Olha, vai demorar mais ou menos uns três meses, tá? Use cinta todos os dias. Tá bom, doutora. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Muito obrigado de verdade por você ter se esforçado para poder salvar o bebê. Por nada, queridas. Um abraço. E os dois voltaram para casa com seu bebezinho. Pronto, amor. Chegamos em casa. Como que você está se sentindo? Ai, querida. Eu estou bem melhor. Ai, mas eu preciso muito descansar. Eu estou com muito sono. Será que você pode dar banho no bebê? Sim, a gente pode dar um banho nela, mas a gente precisa dar o nome. Como é que vai ser o nome dela? O nome dela vai ser... Eu estava pensando. Vai ser Isabela ou Sara. Também pode ser Gessiane. Ou Kelly. Não, Kelly não. Eu não gostei, amor, de Kelly. Mas eu pensei também de colocar o nome dela de Yasmin. Yasmin é bonito, não é? É. É um nome muito lindo. Eu amo esse nome. Pronto, então Yasmin vai ser o nome dela. Que lindo. Querida, então você pode cuidar do bebê? Enquanto eu vou dormir um pouco, eu estou muito cansada. Você tem coragem mesmo de deixar eu cuidar do bebê? Sim, você é um pai super cuidadoso. Eu sou um pai desastrado, é sério. Então tá bom, me dá o bebê que eu vou dar banho nela. E depois eu vou descansar um pouco, tá bom? Tá, pode ser. Porque como eu peguei ela agora, eu não sei pegar direitinho no bebê ainda. Tem que aprender. Ô querida, já que agora você também vai cuidar da bebê, eu vou ali trabalhar rapidinho. Daqui a pouco eu volto, tá? Tá bom, querido. Pode ir. Eu vou ficar aqui cuidando da bebezinha. Logo mais eu volto. Tá bom. Pronto, bebê. Agora a mamãe vai dar banho em você. Deixa eu ver aqui se essa água tá quentinha. Deixa eu tirar essas coisas daqui de cima. Não chore, Yasmin. A água nem tá gelada, filha. Ô meu Deus. Não chore, bebê. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar esse creminho aqui nela. Vamos ver. Também vou passar aqui com talquinho. Ok, agora que a mamãe banhou essa bebê linda, Yasmin. Deixa eu ver que roupa que eu vou colocar em você. Fica aqui, filha. Ai meu Deus, deixa eu ver. Tem essa roupinha aqui que eu posso colocar nela. Junto com esse chapéuzinho. Ai meu Deus, ela vai ficar uma gracinha, né? E também eu posso colocar um babador. Então vamos lá. Deixa eu colocar a toquinha aqui na Yasmin. Ai meu Deus, ficou muito bonitinha essa bebê da mamãe. Ai, eu acho que esse verde ficou tão fofinho nela. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar esse daqui. Ai, manchinha. Ficou muito bonitinha. Olha, bebê. Combinou até com seus olhinhos essa roupinha. Ai, o seu pai vai te achar uma gracinha. Agora, a mamãe vai dar a mamadeira pra você, filha. Deixa eu ver. Eu vou pegar essa daqui. Deixa eu dar pra ela. Ela ainda tá com carinha de choro essa bebê. Ô, mamãe. Ai, gente. Agora que eu consigo cuidar dela, eu vou colocar ela aqui pra ela poder ficar mamando. Ai, eu tô tão exausta. Tô tão cansada. Eu precisava muito tomar um banho e relaxar um pouco. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Ai meu Deus, não chora, bebê. Ai, gente. Eu tô achando que a minha bebezinha, ela tá com dorzinha de barriga. Eu já tentei colocar ela na cadeirinha várias vezes. Será que se eu colocar ela nesse berço e colocar um lençolzinho, será que ela consegue dormir? Deixa eu colocar essa mamadeira aqui. Agora eu vou colocar aqui. Meu Deus, eu vou embrulhar essa bebê. Pronto. Agora ela vai conseguir dormir. Ué, parece que tem alguém tocando a campainha. Só um minutinho. Oi, querida. Eu vim visitar minha sobrinha. Ah, claro. Ela acabou de dormir. Mas pode ir lá ver ela que ela tá no berço. Claro, eu vou lá ver. Ai meu Deus, mas ela é bonitinha, mamãe. Ah, mas ela é muito fofinha. Só que estranho. Essa criança não parece nada com meu irmão. Como assim não parece com seu irmão? Muito bonitinha essa bebê. Mas algo eu tô achando uma coisa estranha. O que que você tá achando estranho? Essa bebê tem o óleo verde. O meu irmão tem o óleo castanho. E o que que você tá insinuando com isso? Eu estou insinuando que esse bebê não é do meu irmão. Quê? Você tá louca? Jamais eu iria trair o seu irmão. E outra, se você quiser, a gente faz o teste de DNA. Me dá minha filha. Eu, hein? Eu não confio nada em você. Pode ir embora da minha casa. Eu não quero você aqui. Além de você vir aqui me sutar ainda, fala que minha bebê não é filha do seu irmão. Se manca, garota. Não é mesmo. E eu vou falar com ele agora. Enquanto isso, a irmã do Caio foi embora. Meu Deus, que absurdo. Uma pessoa falar que ia insinuar que eu estava traindo o meu marido. Ai, só isso mesmo, hein? Que coisa difícil. Oi, Gê. Como é que você tá? Eu tô bem. Você não sabe da nova. Você tá vindo de onde? Lá da tua casa. Ah, você viu então a minha filha Yasmin? A tua filha? Aquela garota não é filha tua, não. Oxe, como assim eu não tô entendendo o que tu tá falando? Você é retardado. Por acaso você não viu que aquela criança tem o óleo verde? Você tem o óleo verde? A tua mulher tem o óleo verde, por acaso? Não, é que nasceu daquele jeito, menina. É normal. Não é normal, não. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? Pedir um exame de DNA. Eu não confio naquela garota, não. Naquela pessoa que se disse a sua esposa. Como assim ela te tratou mal? Ela me tratou super mal. Eu cheguei lá na casa dela, ela nem queria deixar eu pegar na criança. Depois se colocou a maior banca do mundo, não deixou eu pegar quase no bebê. Falou que o bebê tava chorando, com dor de barriga, um monte de coisa. E eu nem consegui pegar na criança. Tá brincando. A minha esposa tratou mal, a minha melhor irmã? Tratou. Ela me tratou muito mal. E se eu fosse você, eu deixava ela. Caramba, agora eu fiquei triste com ela. Não era pra ela ter te tratado desse jeito. Pois é, pois ela tratou. Irmão, ó. Tô pegando o beco. Vou embora. Nunca mais eu fiz na tua casa. Ó, depois a gente conversa mais. Eu tô indo lá em casa, tá bom? Tá bom. Falou. Tchau. Tchau. O senhor Caio voltou pra casa pra ver o que aconteceu. Ana, o que que você fez? Você tratou mal a minha irmã? Lógico que não. Eu não o tratei mal. Pelo contrário. A tua irmã veio aqui dizer que a minha filha não é sua filha. Olha, você não pode tratar mal a minha irmã. Você sabe que a minha família vem em primeiro lugar. Ah, é? Sua família vem em primeiro lugar? E sua filha é o quê, então? A minha o quê? Minha filha? A sua filha. Ela disse que essa filha aí não é minha. Que ela tem o olho verde e eu não tenho o olho verde. Querido, se você acha que a filha não é sua, peça então o teste de DNA. Porque eu jamais, não faz parte da minha índole, trair você. Olha, se continuar desse jeito eu vou embora de casa. Então pode ir, porque eu não quero uma pessoa comigo que não confie em mim. Por que que você faz isso? Por que você tratou eu mal? Por que você tratou mal a minha irmã? Eu não tratei ela mal. Se fosse você, ou se fosse alguém da sua família que falasse isso pra você, você não iria gostar. Ela tá falando do meu caráter. Olha, eu vou lá ver como é que a minha irmã tá, que ela deve tá muito ruim. E se for o caso, depois eu volto aqui. Ou talvez nunca mais eu voltarei. Então tá bom. Tudo bem, então. Enquanto isso, a senhorita Ana chorava muito porque o marido dela tratou ela muito mal e desconfiou muito dela. Tadinha. Ela sofreu bastante. Ai, Yasmin, como você tá fofinha, mamãe. Iupi. Ai, que coisa linda da mamãe. Será que você tá com fome, filha? Ai, eu acho que eu vou descer e preparar uma mamadeirinha. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver se eu encontro aquele negócio de esquentar, filha. Eu vou colocar aqui. Eu vou esquentar agora a sua mamadeira. Deixa eu ver. Eu vou dar essa daqui pra ela. Deixa eu ligar aqui. Olha, a mamãe já tá esquentando a sua mamadeira. Ai, que coisa linda de mamãe. Ai, eu acho que eu vou trocar o pipo dela. Se eu trocar esse pipinho aqui, ó, esse aqui laranjinha vai combinar muito mais com ela. Ai, que coisa linda, filha. Você tá muito fofinha. Vamos tirar essa chupetinha porque agora você vai tomar a mamadeira, meu amor. Ai, meu Deus. Essa bebê é muito fofa, mamãe. Isso, toma tudo. Eita, filha. Toma tudo. Cuidado. Não pode se engasgar. Isso, toma tudo. Ai, que coisa fofa. Os dias foram se passando e o senhor Caio nunca mais voltou. Agora a senhorita Ana vai ter que procurar um emprego pra ela poder cuidar da filha dela. Porque a bebê dela precisa dos cuidados necessários. Não chora, bebê. Por favor, não chora, meu amor. Ai, meu Deus. Eu sei. Você tá com fome. A mamãe sabe que você tá com fome. Não fica chorando, Yasmin. A mamãe vai fazer um leitinho pra você, filha. Não fica chorando. Acho que ela acabou de fazer totô. Fez o número dois. Hum, é isso mesmo. Deixa eu te trocar, meu amor. Deixa eu ver que roupinha que eu vou colocar nela. Eu acho que eu vou aproveitar. Já vou dar logo um banhozinho nela. Passar um talquinho. Deixa a mamãe tirar essa toca, filha. Porque essa toca fica ruim pra mamãe dar banho em você. Então deixa eu tirar essa toca. Colocar essa neném pra tomar banho. Pucu tatá. Pucu tatá. Ah, pronto. Agora vamos passar aqui o sabonete. Lavar toda a cabecinha. Olha como você ficou bonitinha, filha. Agora a mamãe vai secar você. Deixa secar. Pronto. Agora essa menina tá muito bonitinha. Pronto, filha. Agora que tomamos banho, a mamãe vai colocar você no trocador. Deixa eu ver que roupa que eu vou colocar nela, menina. Deixa eu ver. Tem essa daqui que é muito bonitinha de ursinho. Mas eu queria uma toquinha pra combinar. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Ai, meu Deus. Ela tem esse óculos escuro que ela ganhou da tia dela. Deixa eu ver se aqui essa roupa não tá legal. Não sei se eu coloco ela de verde. Ai, meu Deus. Tem essa daqui que é rosinha. Que fica bem bonitinha. Essa daqui de ursinho. Ai, que fofura é essa? Eu acho que eu vou colocar essa roupinha aqui. Deixa eu ver se eu separar. Deixa eu colocar aqui em cima do trocador. E deixa eu ver a topinha que eu vou usar nela. Ah, vai ser essa daqui. Vai ficar bem bonitinha. Acho que vai ser isso mesmo que eu vou colocar. Deixa eu ver. Eu vou colocar essa topinha. Ai, meu Deus. Começou o bebê que ficou linda. Agora a mamãe vai colocar aqui, ó. Pronto. Coloquei isso aqui. Agora ela tá vestida nessa roupinha aqui. Bonitinha. Pronto. A mamãe colocou o edredom em você, filha. Agora a mamãe vai esquentar o seu leitinho. Ai, tô tão preocupada. O leite da Yasminho. Acho que só tem esse que tá aqui nessa mamadeira. Deixa eu esquentar pra eu poder dar pra ela. Eu tô muito preocupada porque o leite dela tá acabando. Pronto. Pronto. Pronto, mamãe. Oh, que pincheja linda da mamãe. Pronto. Toma tudo, tá bom? Ai, deixa eu aproveitar. Eu vou lá embaixo ver o que que tem na geladeira. Porque eu preciso comprar leite pra ela. Deixa eu ver. Vamos ver o que que tem dentro da geladeira. Meu Deus. As coisas aqui em casa tão acabando. E eu tô com tanta fome. Já faz dois dias que eu não como nada. Eu acho que eu vou ligar pro Caio e ver se ele pode trazer uma cesta básica pra Yasmin. Até porque ele é o pai, né? Ele precisa providenciar tudo. Deixa eu ligar aqui. Alô, Caio? Oi. Caio, enfim. Eu tô te ligando porque o leite da neném acabou. Eu tô precisando de algumas coisas. A bebê tá sem nada pra comer. E assim, eu preciso que você ajude. Senão eu vou ter que procurar meus direitos na justiça. Como assim? O que que você tá querendo dizer com direito de justiça? E nem que sei o que lá. O que que essa menina quer? Olha, eu acho, na minha opinião, que ela tá querendo coisa demais. Você já deixou aquela casa... Na verdade, casa não, né? Uma mansão inteira pra ela junto com aquela bebê que nem a filha sua. E ela ainda tá pedindo pensão alimentícia. Mentícia, fala sério. Se eu fosse você, maninho, sabe o que é que eu faria? Diz que tu já vai lá daquela mansão. Aí ela iria ver o que que é bom pra tosse. Eu já falei pra você que essa filha não é minha. Olha pro olho dela. Essa menina não é minha. Vai ter que provar que é minha. E por sinal, se você ficar falando muita coisa e eu vou te tirar dessa casa, eu vou te mandar embora. Me mandar embora? Você é muito ousado. E essa irmã sua é uma nojenta. Não gosto dela. Essa tal de Gê. Isso não se faz. Olha o que que você tá fazendo com sua própria filha. Você tá negando o leite e agora você tá querendo me expulsar da casa? Como que eu vou criar essa bebê? E outra, se você acha que ela não é filha sua, é simples, querido. Faz um teste de DNA. Eu não tenho por que mentir. Ai, que ódio que eu tô. Hã? Odeio isso. Gê, você não acha que seria bom fazer um exame pra ver se o filho é meu mesmo ou não? Vai que ele é um filho meu. Vai que ele é seu sobrinho. Vai que ele é nosso filho mesmo de verdade. Meu, tu é muito burro, né? Como tá vendo que essa mulher tá querendo se aproveitar de você e do seu dinheiro? Aquela mansão, tudo que ela queria fazer era um filho. Agora, ai, vamos fazer o teste de DNA. Só porque, meu irmão, olha a cor do teu olho. A criança nasceu com o olho verde, não tem nada a ver contigo. A criança é loira, tu tem o cabelo marrom. Nada a ver. É óbvio que essa criança não é tua. Mas vai, bombão. Tá querendo sustentar o filho dos outros? Vai lá sustentar, então. Você é o ricão mesmo, né? Você acha que seria bom eu mandar, então, ela embora de casa? Será que ela tá se aproveitando de mim, do meu dinheiro? Você não acha que tá sendo maldosa demais? Aquilo é um bebê e a gente não pode fazer isso com os bebês. Mesmo se aquele bebê não for meu, a gente tem que tratar bem os bebês dos outros. Eu posso até mandar ela embora, mas quem sabe, talvez, deixa ela morar em outra casa. Uma casa um pouquinho mais simples. O que você acha? O que eu acho? Eu acho que você é um bobão. Sabe por quê? Querendo sustentar o filho dos outros. Vai, tumbo, sustentar o filho dos outros aí. Faz o que você quiser. Você é o ricão? É, então deixa que eu sei o que eu vou fazer. Ana, eu vou fazer assim. Como eu não sei se esse filho é meu mesmo, eu vou te tirar da minha casa. Mas eu vou deixar você morando em outro lugar. Se um dia for provado que esse filho de verdade vai ser meu, aí eu cuido dele direito. Mas até lá, você vai ter que sair da minha casa e vai ter que morar em outro lugar. Vai ter que procurar emprego e dar o alimento pra esse bebê que, por enquanto, não é meu. Você tá de brincadeira. É muita palhaçada eu ter que passar por um negócio desse. Você é ridículo. Olha, sério, eu tô com ódio de você. Não, eu tô mais do que com ódio. Tipo assim, eu vou ficar aonde com minha filha? Eu vou ter que ligar pra minha mãe e ver se minha mãe consegue me amparar. Sabe o que que você é? Um moleque irresponsável. Meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso, por essa raiva toda. Que arrependimento eu tô de ter casado com esse homem. Meu Deus, o único arrependimento que eu não tenho é de ter tido minha filha. E pra completar, meu Jesus Cristo. Não tem nada pra minha filha comer. Meu Deus, a única coisa que tem aqui é uma lata de leite. Muito difícil. Deixa eu ver lá como que a Yasmin tá. Ai, ai. Não chore, Yasmin. Filha, não chora, meu amor. Não chora, princesa da mamãe. Deixa eu ver. Ai, cadê a mamadeira dela? Acho que eu vou colocar a mamadeirinha dela aqui. Pra eu poder esquentar o leitinho dela. Deixa eu encher aqui. Pronto, pronto. Tá cheio. Agora eu vou esquentar o leitinho. Você tá com fome, meu amor? A mamãe já vai dar comidinha pra você, princesa. Ah, você tá com fome. Ai, gente. Ela acabou de dormir. Vem. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu dar o mamazinho dela. Pronto, mamãe. Deixa eu colocar ela no becinho. Ok, ok, ok. Pronto, dormiu. Ufa, ainda bem que ela dormiu, né? Ai, ué, parece que tem alguém tocando a campainha. Quem será que é? Pode entrar. Eu não acredito que você tá aqui ainda. Meu Deus, já era pra você ter ido embora. O que é que você tá fazendo aqui? Ué, aqui é a minha casa. Ou você esqueceu que eu ainda sou casada com seu irmão? Isso mesmo que você falou. Você era casada. Agora você não vai ser casada mais. Porque ele vai expulsar você daqui. Bora, vaza. Arruma suas coisas e vai embora. Ana, você vai ter que sair da casa hoje mesmo. E leve o bebê junto com você. Eu não quero mais você morando aqui. Tá bom, então. Eu te dou cinco minutos pra você tá lá embaixo com suas coisas. Vamos, Caio, que eu nem quero que você fique aqui com ela pra você não ter peninha dela. É, Gê, vamos lá pra baixo. Meu Deus do céu, que tenso. Agora eu tô muito triste. Mas tudo bem. Eu vou arrumar minhas coisas. Ok, eu vou ter que fazer minhas malas. Então eu preciso pegar algumas coisas da bebê. Então acho que eu vou levar... Deixa eu ver, duas roupinhas pra bebê. Essa aqui eu vou deixar. Ah, eu vou levar essa roupinha dela verdinha porque ela fica tão bonitinha nessa roupinha. Ok, peguei isso. Vou levar essa touquinha dela também. Vou levar uma chupetinha. Ah, também vou levar essa touquinha dela de banho. Deixa eu ver. Ah, é uma madeira. Eu não posso esquecer. Beleza, perfeito. Deixa eu ver o que mais que dá pra me levar. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou levar o óculos dela. Esse aqui verdinho. Ela fica tão bonitinha com esse óculos. Será que eles deixam eu levar esse carrinho de bebê da Yasmin? Ah, eu acho que eu também vou levar a minha agulha de tricô. Porque lá eu vou conseguir fazer roupinha pra ela na casa da minha mãe. Tá bom, acho que é isso. Pronto. Acho que eu peguei tudo que eu precisava. Agora eu vou pegar a bebê. Vamos, minha filha. Vamos, minha filha. A gente vai embora pra casa da vovó. E nunca mais a gente vai voltar aqui nessa casa, meu amor. Vamos logo. Pronto. Já tô indo embora. Tá bom, então. Tchau. Oi, mamãe. Oi, meu filho. O que aconteceu? Mamãe, a senhora não sabe. Eu acabei brigando com o Caio. E a irmã dele sabe, mamãe, a Gê? Sim, eu sei, querida. Ai, aquela menina é tão difícil de lidar. Sim, mamãe. Ela inventou a maior história dizendo que a Yasmin não é filha do Caio. E agora ele me expulsou de casa. Mamãe, eu não tenho onde morar. Claro que você tem, filha. Você é minha filha e você pode ficar aqui em casa. Sério, mamãe? Eu posso ficar aqui? Claro que pode, querida. Você pode ficar aqui o tempo que você achar necessário. Você trouxe as coisas da bebê? Sim, mamãe. Eu trouxe algumas coisas, mas eu não consegui trazer tudo. Porque o Caio não deixou eu trazer os carrinhos da bebê e nem nada. Meu Deus. Eu não consigo imaginar o Caio fazer essas coisas. Eu acho que a irmã dele deve ter feito a cabeça dele. Eu não sei, mamãe. Mas eu estou achando ele muito estranho. Bom, filha. Sabe o que você pode fazer? Esquece isso. Aqui em casa tem comida e não vai faltar nada para você. E também arruma as coisas da sua bebezinha aí, na estante. Sério, mamãe? Mamãe, muito obrigada. Eu vou colocar a Yasmin para deitar na cama e vou arrumar as coisas dela, tá bom? Claro, filha. Pode ficar à vontade. A propósito, deixa eu pegar meu óculos que está aqui em cima da cama. Prontinho, filha. Pode usar essa cama para colocar ela para dormir. Obrigada, mamãe. Deixa eu colocar aqui a Yasmin. Ok, filha. Fica aí dormindo. Mamãe, acho que agora eu vou ter que procurar um emprego, né? Afinal de contas, eu vou precisar comprar as coisas para a Yasmin. É verdade, filha. Sabe, mamãe? Eu estava pensando. Eu vou ter que procurar um emprego, até porque eu tenho que sustentar a Yasmin. É verdade, filha. Você vai ter mesmo que procurar um emprego. Mas, mamãe, você acha que as pessoas vão querer me dar emprego eu tendo uma bebê? Porque ela é muito pequenininha. Ela ainda mama, mamãe. Você acha que as pessoas vão querer me empregar? Olha, filha. Eu não sei. Eu acho, querida, que vai ser muito desafiador. Mas eu acho que tudo é possível. É verdade, mamãe. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar todas as coisas da Yasmin e de manhã cedo eu vou sair para procurar emprego. Perfeito, então, filha. Enquanto isso, eu vou cuidar no almoço. Olá, bom dia. Ui, querida. Bom dia. Eu gostaria de saber se tem vagas de emprego. Ah, claro. Temos sim. Nós temos uma vaga para atendente. Sério? Eu posso me candidatar nessa vaga de emprego? Claro que pode, mas tem os requisitos básicos. Sim, eu tenho faculdade de administração de empresa. Certo. E você tem filho? Sim, eu tenho uma bebê. Quantos anos ela tem? Ela tem dois meses. Olha, desculpa, não temos vagas para pessoas com bebê. Mas você acabou de falar que tem. Mas não para pessoas com bebê. Obrigada, querida. Meu Deus, só por conta do bebê. Ok, eu vou em outro lugar. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se tem vaga aqui no mercado? Tem, tem uma vaga de atendente aqui no mercado. Eu gostaria de me candidatar, pode ser? Onde que eu posso entregar meu currículo? Pode entregar o currículo para mim mesmo. Está aqui, então, o meu currículo. Hum, acabei de ver aqui. Você é mãe de uma bebê. Sim, eu tenho uma bebezinha de dois meses. O nome dela é Yasmin. Nós, no momento, não estamos aceitando no currículo pessoas que têm bebês. Porque vai atrapalhar no trabalho. Por isso que a gente não vai aceitar o teu currículo. Mas eu posso trabalhar. Minha mãe me ajuda a cuidar dela. Minha mãe fica com ela. Olha, sinto muito. Não tem como resolver essa situação. Ah, tudo bem, então. Obrigada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de deixar o meu currículo para uma vaga de emprego? Olha, estamos precisando mesmo de uma moça aqui no trabalho. Certo, então está aqui o meu currículo. Eita, acabei de ver aqui. Você é mãe? Sim, eu tenho uma bebezinha de dois meses. Puxa vida. Um dos requisitos que a gente não está aceitando no momento é pessoas que têm filhos. Porque acaba que atrapalha no trabalho. Caramba, toda vaga de emprego eu já fui recusada três vezes por conta do bebê. Qual o problema a pessoa ter filho? É porque aqui nesse emprego tem que trabalhar até tarde. E aí quem que vai cuidar do seu bebê? A minha mãe está cuidando. Ela é muito boazinha. Não, mas nesse momento a gente não está aceitando porque algumas mães estavam enganando a gente. Não tinha ninguém para cuidar do bebê. Aí elas vinham trabalhar e deixavam o bebê sozinho. Ah, entendi. Tá bom, então, moço. Obrigada. Numa próxima aí, se tiver emprego, se você vier aqui, talvez a gente aceite de novo. Tá certo, então. Muito obrigada. De nada. Puxa vida, tá difícil encontrar emprego. Oi, mamãe. Oi, querida. Ai, mamãe, eu estou muito triste. E aí, filha, me conta. Como que foi? Você conseguiu emprego? Não, mamãe. Ninguém quis me contratar. Acredita? Todo mundo falava. Ah, você tem uma filha de dois meses, não dá para te contratar. Eu estou muito triste, mamãe. E ao mesmo tempo, muito preocupada. Ai, querida. Eu imagino, realmente não é fácil. Mas faz o seguinte, amanhã vai de novo procurar um emprego. Pode ser que amanhã você consiga, só não desista. Verdade, mamãe. Muito obrigada. E aí, ela chorou bastante? Ah, querida. Ela chorou um pouquinho, mas deu para dar um jeitinho. Certo. Então, tá bom. Deixa eu pegar ela, essa bebê. Fala quem é a bebê mais linda da mamãe. Ai, meu Deus. Essa bebê é muito linda, mamãe. Direto com essa mamadeira, né? Não para de comer, né, mamãe? É verdade, filha. Nem para de comer e nem de dormir. É o dia inteiro, comendo e dormindo. Eu imagino. Mamãe, muito obrigada por ter ficado com ela. Enquanto isso, Ana e sua mãe foram dormir, descansar bastante, pois amanhã ela vai procurar um novo emprego. Será que, dessa vez, Ana vai conseguir um emprego para sustentar seu bebê? Vamos acompanhar essa história. Ai, ai. Bom, hoje é um novo dia e eu vou procurar de novo um novo emprego. Deixa eu ver se a Yasmin está bem aqui. Ai, meu Deus. Bebê da mamãe, como você dormiu? Ai, não chora, filha. Deixa eu tirar esse óculos aqui dela. Não chora, bebê. A mamãe vai dar uma maizinha para você. Ponto, mamãe. Mamãe, você já acordou? Ui, filho. Acabei de acordar. Nem tomei café ainda. Sério, mamãe. A Yasmin já acordou e já está tomando uma maizinha dela. Filha, você vai sair sem tomar café? Sim, mamãe. Não vai dar tempo de eu tomar café, porque eu tenho entrevista às 9 horas da manhã lá na padaria. Sério? A nova padaria que abriu aqui? Sim. Sim, mamãe. E uma nova padaria. Dizem que lá tem umas coisas super gostosas. Tomara que eu consiga. Ai, é verdade, filha. Então tá bom. Me dá ela. Eu vou dar o cafezinho dela. Vou trocar ela. Boa sorte lá no seu emprego. Obrigada, mamãe. Um beijo. Mua. Olá, bom dia. Bom dia. Eu descobri que aqui tem uma vaga de emprego. Tem, tem uma vaga de emprego, sim. E eu gostaria de me candidatar. Tá aqui o meu currículo. Me dê aqui seu currículo. Ah, eu vi aqui que você tem uma bebê. De novo perguntando de bebê. Sim, eu tenho uma bebezinha. Ah, então é um bebê. A sua bebê vai gostar muito desse ambiente aqui, porque aqui é um ambiente de doces. Tem muitas coisas gostosas que você pode dar pra sua bebê, sabia? Sério? Vocês contratam pessoas que tem bebê? É porque minha bebezinha tem dois meses. Não, não tem problema. É até bom que os funcionários tenham os bebês, porque pode trazer pra cá e pode brincar também com os bebês dos clientes. Ah, que legal. Essa padaria realmente é bem diferenciada. E quando que eu posso começar? Olha, como agora ainda é sete e meia da manhã, se você quiser pode começar já hoje mesmo. Mas uma coisa que eu tenho que te dizer. só vai ter vaga para faxineiro aqui no momento. Ah, não tem problema. Eu trabalho do que tiver. Eu não tenho frescura. Ah, então vou pegar aqui a sua roupa e vou pegar também aqui a sua vassoura pra você poder começar a trabalhar. Ah, tá bom. Então é tipo um teste ou eu já começo hoje? É o teste. Até o final do dia eu te dou a resposta se você vai continuar no emprego ou não. Ah, tá certo. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida pode perguntar pra mim e não faça nenhuma besteira pra você não perder seu emprego, hein? Ok, muito obrigada. Como que é seu nome? Júnior. Júnior, muito obrigada. De nada. Vou pegar aqui a sua avental. Pega, aqui a sua avental. Hum, certo. Aqui tá a vassoura. É pra você poder varrer a padaria inteira e deixar impecável, tá? Tá bom, combinado então. Pode me dar a vassoura que eu vou fazer tudo. Pronto, tá aqui, prontinho. Ai, meu Deus, glória a Deus. Eu consegui um emprego nessa padaria. Agora eu vou ter que limpar tudo bem limpinho porque eu preciso limpar até o final do dia porque eu tô em teste ainda, né? Então eu preciso deixar essa padaria super, hiper, mega limpinha porque eu tenho até o final do dia pra saber se eu vou conseguir esse emprego ou não. Mas eu tô super feliz porque agora eu vou poder cuidar da minha bebê, comprar as coisas que ela precisa. Ai, meu Deus, muito obrigada por esse emprego. Tomara muito que eu passe nesse teste. Bom, eu acho que aqui ficou bem limpinho. Agora eu vou ter que passar o pano. Peraí, deixa eu limpar aqui esse espelho, o vaso sanitário, o banheiro, ok? Meu Deus, aqui tá tudo muito limpinho, né? Aqui eles não vão poder falar nada. Ok, coloquei aqui. Vou colocar esse negócio aqui. Vou colocar isso aqui aqui. Pronto, tá tudo muito limpinho. Agora eu vou guardar isso aqui aqui dentro. Vai que alguém precisa, né? Agora eu acho que agora eu tenho que tirar esse balde daqui pra poder passar o pano. Agora que eu limpei tudo lá, agora eu vou passar o pano. Pronto, acho que eu consegui limpar tudo. Ai, meu Deus, tô cansadinha, mas perfeito, consegui limpar tudinho. Oi, Ana, já tá no fim do dia. Você até agora tá limpando? Sim, eu tô limpando, mas eu já finalizei, ó. Tá tudo limpinho. É verdade, eu tô acompanhando aqui a limpeza. Tá muito limpo. Parabéns, viu? Muito obrigada. Você acha que eu passei no teste? Olha, tem uma coisa só que se você fizer, você vai passar nesse teste. O quê? Todo mundo que já passou aqui nessa panificadora, eles não conseguiram limpar essa batedeira aqui, ó. Ela tem uma sujeirinha em cima dela. Vê se tu consegue limpar. Ah, essa sujeirinha aqui? É, isso mesmo. Ah, deixa eu ver se o Mop limpa. Hum, não, não limpou. Olha, eu acho que se a gente passar um bombril com veja, pode ser que funcione. Fica à vontade, eu vou voltar pro meu trabalho e ver se você consegue limpar, tá? Assim que você limpar, você me chama. Tá bom, perfeito, então. Deixa eu tentar limpar aqui com isso. Hum, caramba. Não limpa, que estranho. Já sei. Eu vou pegar esse negócio aqui e vou tentar limpar. Vamos ver se vai... Ah, deu certo! Uau, a batedeira tá limpinha. Pera, deixa eu passar isso aqui que agora ela vai... Meu Deus, olha o brilho que ela tá. Perfeito, consegui, ó. Agora ficou show de bola. Ah, meu Deus, eu não acredito que eu consegui limpar. Agora eu vou chamar ele pra ele vir aqui e ver. E olha, saiu até um presente. Tem um presente aqui. Será que é pra mim esse presente? Bom, eu vou colocar as coisas no lugar. Então deixa eu colocar aqui, isso aqui aqui, né? Que era no local onde tava. Também vou colocar esse balde aqui. e também a buchinha, né? Caso eles queiram utilizar. Perfeito, então eu vou chamar ele. Caramba, você conseguiu fazer algo que ninguém jamais fez, que foi limpar essa batedeira. Parabéns, viu? Obrigada! Ai, que bom que você gostou! Olha, e eu tenho o grande prazer de dizer que você passou no teste e a partir de hoje você agora é uma de nossas novas funcionárias. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, que felicidade! Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. Eu nunca vou decepcionar vocês. Olha, a nossa padaria ela abre a partir das 6 horas. Então todo dia você tem que chegar aqui nesse mesmo horário, tá bom? Tá bom, combinado, então. Muito obrigada! De nada e até mais! Até! Mamãe, mamãe, a senhora não sabe! O quê, filha? Eu consegui um emprego na nova padaria! Ai, querida, não acredito! Sim, mamãe, eu tô muito feliz e meu horário de trabalho vai ser das 6 da manhã. Ai, filha, que bom! Glória a Deus! E a Yasmin, deu trabalho? Claro que não! Ela ficou dormindo o dia inteiro! Ai, mamãe, que legal! Então tá bom, eu vou tomar um banho que amanhã vai ser o meu primeiro dia de trabalho e olha o uniforme lindo, mamãe, que eu ganhei! Uau, filha, esse uniforme é muito bonitinho mesmo! Esse avental é muito fofo! Legal, né, mamãe? Agora sim, eu vou conseguir sustentar minha filha sem depender de ninguém! Uhul! Uau, eu tô muito feliz! Gê, amanhã vai ser o dia onde a gente vai descobrir se aquele menino é meu mesmo! Meu Deus do céu! Claro que não é, maninho! Eu já vou ler pra vocês um milhão de vezes! Nem se preocupa porque aquele bebê, aliás, aquela bebê, né? Ela não é sua! Ah, eu não sei não, viu? Eu só vou tentar mesmo descobrir a verdade só quando o exame sair. Depois que o exame sair, aí a gente pode definir alguma coisa. Ok, sabe, eu tava pensando e inaugurou uma nova padaria aqui no Avatar World. O que você acha da gente ir lá? É verdade, viu? Acho que é melhor a gente ir lá mesmo. Eu tô com fome. Vamos que já mata logo a minha fome aqui também. Sim, a gente toma o café da manhã, muitas coisas gostosas e ó, tô morrendo de fome, hein, maninho? Tá bom, pode deixar que eu pago tudo, beleza? Deixou, vamos lá! Ai, bom dia! Meu Deus, Yasmin, você já amanhece o dia assim chorando, filha! Para de chorar! Ih, neném, tá com fominha? Você tá com fominha, bebê? A mamãe vai fazer o seu leitinho porque já, já eu vou trabalhar. Deixa eu ver, eu vou pegar aqui essa mamadeira e vou colocar esse leite pra bebê tomar. Olha que bebê linda! Fica aqui, filha, tomando o seu leitinho que a mamãe vai tomar banho pra poder ir pra padaria trabalhar. Deixa eu acordar a mamãe. Mamãe, acorda, mamãe! Oi, filha! Ai, desculpa! Acabei dormindo demais. Mamãe, hoje é o meu primeiro dia de trabalho na padaria. Olha, eu já fiz o leitinho da Yasmin, ela já tá tomando o leitinho dela, já amanheceu o dia chorando, mamãe, acredita? Filha, a Yasmin, quando dá 6 horas da manhã, ela já começa a chorar querendo o leitinho dela. É, mamãe, eu percebi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar meu banho, tomar o meu café da manhã e vou correr pra trabalhar, mamãe. Fica de olho nela. Tá bom, filha. Pode deixar. Eu fico olhando ela sim, com certeza. Vai lá tomar seu café, lindona. Obrigada, mamãe. Ai, deixa eu correr. Ai, meu Deus, deixa eu ver o que? O meu celular. Ah, não. Não tem nenhuma mensagem importante. Ai, deixa eu correr tomar banho. Amanhã vai ser o dia que eu vou fazer o teste do pezinho lá. Ai, que ódio. A pessoa ainda fica duvidando que a outra é filha. É um absurdo o negócio desse. Agora, eu vou secar meu cabelo, né? Porque eu não vou com o cabelo molhado pra padaria de jeito nenhum, né? Acho que o primeiro dia de trabalho nem é bom enxergar com o cabelo desse jeito. Ok, deixa eu ver. Acho que por aqui tá tudo bem. Agora, eu vou tomar o meu café da manhã. Deixa eu ver o que eu vou comer. Meu Deus, a mamãe fez muita coisa pra comer. Caramba, outra coisa não. Mais comida. Deixa eu comer isso aqui. Eu acho que tá bem gostoso. Deixa eu abrir. Acho que eu ia querer um café. Vou fazer aqui um cafezinho na cafeteira. Deixa eu pegar um copo. Caramba, a mamãe não tem uma xícara. Ah, tem essa xícara aqui. Eu vou tomar café na xícara. Não quero tomar café no copo, não. Então, deixa eu pegar a minha xícara aqui e colocar meu cafezinho. Ok, deixa eu tomar. Ai, que delícia. Eu amo um cafezinho. Não, queijo. Eu não quero comer queijo hoje de manhã. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou comer um milatado. Deixa eu comer isso aqui. Ai, tem uma fatiazinha de pão. Será que tem geleia? Ah, tem geleia. Então, eu vou comer com uma geleinha. Vou colocar aqui a minha geleia. Ai, que delícia. Pronto. Eu acho que eu já tô pronta pra ir trabalhar. Deixa eu fechar aqui, que a mamãe odeia que deixa as portas do armário dela abertas. Então, deixa eu fechar tudo. Bom, acho que eu já tô pronta pra ir pro meu primeiro dia de trabalho. Mamãe, mamãe. Oi, querida. Fale. Mamãe, já tô pronta pra trabalhar. Ok, filha. Não esquece seu avental. Ah, é verdade. Deixa eu colocar aqui. Agora sim, tô bonitinha. Hein, mãe? Mãe, eu tava pensando em ir pra padaria. Sem o óculos. O que você acha? Não, filha. Você é míope, então é melhor você usar seu óculos, porque vai que você tropeça em alguma coisa. Eu acho super perigo. Ah, então tá bom, mamãe. Quem é a princesa da mamãe? Ai, meu Deus. Eu tenho a princesa mais linda do mundo, né, mamãe? A mamãe tá indo pra trabalhar, mas a mamãe já volta, tá? E mãe, ó, dormiu. Deixa eu colocar ela no berço. Ó, dormiu, mãe. Ai, que bom. É bom que eu já vou adiantando o nosso amor. Tá bom, mamãe. Tô indo pra padaria. Um beijo. Caramba, Gi, essa padaria aqui é nova, bem grandona, né? É enorme, meu Deus. Ai, aqui eu vou mexer na barriga, hein? Então vamos lá sentar e a gente pede lá pras pessoas trazerem o nosso café da manhã. Ok, fechou, valeu. Ai, ai, cheguei pra trabalhar. Meu Deus, graças a Deus, mais um dia de trabalho. Bom dia, pessoal. Oi, senhorita, Ana. Bom dia. Oi, Ana, bom dia. Bem-vinda, Ana. Seu primeiro dia de trabalho agora como fichada daqui da padaria. Ai, muito obrigada. Eu já estava super ansiosa. Querida, você tomou café em casa? Sim, eu tomei. Sim, eu tomei café, sim. Olha, aqui na padaria você pode tomar café conosco, tá bom? Ah, é? Que bom. Hum, bom saber disso, hein? Agora eu vou tomar café todos os dias aqui. Olha, hoje tá bem cheia aqui a padaria, tá? Então você vai tanto limpar como também atender os clientes, tá bom? Ah, claro, com certeza. Eu atendo sim, pode deixar. Então pode começar aí limpando daqui da frente até o fundo e depois você pode atender os clientes. Tá certo, então. Vou começar aqui pela frente. Tá bom. Deixa eu pegar aqui a batalhinha. Vamos varrer. Meu Deus, essa padaria tá suja, misericórdia. Pisaram nesse tapete aqui que, eita, tá difícil de tirar. Tá varrendo, limpa tudo. Limpa, limpa. Toda essa sujeirinha. Vamos limpar. Ai, meu Deus, esse donut está com a cara tão boa. Deixa eu limpar aqui. Ô, funcionário, você não traz um café. Ô, meu Deus, acho que tem alguém chamando. Ô, funcionário, é por favor, já que você pode fazer um café. Ah, claro, só um minutinho. Deixa eu pegar um cafezinho aqui. Tcharam. Ela quer um café? Ô, o que? Já vou fazer, querida. Ô, você percebeu? Aquela moça lá que trabalha aqui na padaria parece que era tu ex, mulher. Como assim? A Ana trabalha aqui? Eu não sei. Ela tava aparecendo com a Ana. Você não percebeu? Tonto. Você percebeu? Eu tava de costa. Como é que eu ia ver? Ó, ela já tá trazendo café. Presta atenção que eu acho que é ela. Ó, Gê, se comporta, hein? Pelo amor de Deus. Hum, eu quero mais até que ela sofra. Ok, prontinho. Tem dois cafés aqui, senhorita Ana. Tá bom, eu vou lá entregar pra ele. Prontinho. Tá aqui o café de vocês. Tá aqui. Ana, você tá trabalhando aqui na padaria? Oi, oi, Caio. Tudo bem? Tudo bem. Olha, que bom que você conseguiu emprego. Hum, é. Olha só quem eu vejo. Trabalhando aqui na padaria. Rala, minha filha. Rala mesmo. Sabe por quê? Porque agora você não tem que arrumar matinha lá de ter tudo de graça. É, fingindo que tem uma filha do meu irmão. Tem o dó de você. Rala, rala. Ah, a propósito, traz os danos. Isso aí é umas coisas bem gostosas que agora eu faço. Quem estão de ser devida por você? Você nunca mudou, né, Gê? Você vive humilhando as pessoas. Mas que coisa feia. Eu trabalho sim, trabalho com orgulho, porque eu vou sustentar a minha filha através desse trabalho. É, rala mesmo. Você tem que ralar pra poder ganhar o sustento pra você e pra sua filha, porque você não tem mais tudo de graça. Ah, e por sinal, amanhã vai ser o dia onde a gente vai tentar descobrir de quem que é a filha, né? Sim, amanhã o teste vai ser às nove da manhã e eu faço questão de ir com a Yasmin. Pronto, amanhã a gente se encontra lá. Ok. O que vocês vão querer pra comer? Pode trazer os donuts mesmo. Traz donuts e traz um croissant. Eu quero várias coisas aí gostosas. E tem que ser devida por você, hein? Ok, já volto. Ela disse que queria um donut. Então eu coloquei um pra ela, um pra ele. Ela disse também que queria um croissant. Também vou colocar pra eles isso. Acho que não vai dar pra levar esse aqui pra eles, não. Vou levar só o que dá mesmo. Prontinho, tá aqui o que vocês pediram. Bom apetite e até mais. Obrigado. Por nada. Bom, agora que eu tô finalizando, né? Vou pra casa. Pessoal, já tô indo embora. Tá bom, Ana. Muito obrigado. Foi muito bom trabalhar com você hoje. Parabéns. Muito obrigada. Boa noite. Prontinho, mamãe. Cheguei. Chegou, filha. Olha que legal. Mamãe, você não vai acreditar no que eu vou te contar. Vai, conta fofoca. Sim, mamãe. Uma super fofoquinha. Você acredita que sabe quem foi tomar café da manhã hoje lá na padaria? Quem, querida? Quem que foi? A G e o Caio, mamãe. Foram lá. Você acredita que ela ainda falou um monte pra mim dizendo que a Yasmin não é filha do Caio? Ai, eu não acredito. Gente, essa menina tem o que na cabeça? Ela parece uma louca, filha. Não se importe com ela. Eu não vou me importar, mamãe. Deixa pra lá. Deus tá vendo tudo. Sim, querida. Agora vá descansar. Toma um banho, tira essa roupa, porque amanhã eu tenho teste do pezinho. Isso mesmo, mamãe. Já tô cuidando pra me arrumar. Vou também arrumar meu cabelo, que amanhã eu quero ir bem bonita. Isso mesmo, lindona. Então vai lá. Descansa. Lindinha da vovó. Vovó ama. Oh, meu Deus. Mas você tá fofa, menininho. Mamãe, acabei de me arrumar. Tô prontinha. E aí, eu tô bonita? Uau. Uau, você está lindíssima, filha. Meu Deus. Meu Deus. Ai, mamãe. Eu tava pensando. Eu acho que eu não vou de óculos. É, filha. Tira um pouco o óculos. Vai me mostrar a sua make. Hum. Prontinho. Ai, eu tô linda. Pronto. A Yasmin. Você não vai trocar a roupa dela? Ai, verdade. Mamãe. Eu preciso trocar a roupa da Min. Peraí. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu ver que roupa que eu vou colocar na Yasmin. Ai, eu já tinha separado, mamãe, pra colocar essa roupinha aqui nela. E vou colocar essa daqui, ó. Pronto. Hoje ela vai assim, ó. De dinossauro. Tipo de dinossauro, mamãe. Olha que bonitinho. Tá combinando até com o olho dela. Verdade, filha. Tá linda. Deixa a vovó pegar. Ai, que menina linda de vovó. Olha, agora ela tá toda sopeca. Verdade, mamãe. Bom, tô indo pro hospital, mamãe. Eu vou deixar meu celular aqui, porque não tem como eu ficar levando esse tanto de coisa. Me dá a Yasmin. Pronto. Ok, filha. Boa sorte. Um beijo. Obrigada, mamãe. Pronto. Cheguei aqui no hospital. Olha, a Ana já tá aqui. Oi, Ana. Oi, Caio. Tudo bem? Caramba, Ana, você tá tão bonita. Obrigada. Então vamos lá fazer o exame pra gente poder descobrir de quem que é o bebê. Vamos lá. Olá, doutora. Bom dia. Olá, doutora. Bom dia. Bom dia? É só você que não vai fazer o teste do bebê, certo? Isso. É a gente mesmo. A gente vai fazer o teste aqui com a bebê pra saber se ela é minha filha mesmo. Ah, ok. Quem vai fazer primeiro? Pode ser eu primeiro e depois a bebê. Certo, então. Deita na vaca, por favor, Sr. Caio. Vai ter só uma picadinha, tá, Sr. Caio? Acabou é que eu tenho um pouco de medo de agulha. Ah, mas é de boa. Prontinha, Sr. Caio. É, até que foi rápido mesmo. Ainda bem que acabou. Pronto. Tirei o sangue dele, que o senhor fica aí do lado aguardando. Agora eu vou tirar o sangue da bebê. Então vamos lá, tirar o sangue dela. Deixa aqui. Não chora, mamãe doeu, mãezinha. Ai, que bonitinha. Ela é linda, né? Ela é olhinha, ela é verdinha. Sim, doutora. Puxou pra minha mãe. Minha mãe tem um olho verde. Ai, é muito fofo. Mas sabia que às vezes o olho fica verde só quando é bebê e depois volta a ficar com a cor original? Ah, é? Eu sabia disso, não? Ela deveria ter puxado pra mim com o olho azul, né? Mas puxou pra minha mãe. É verdade isso, doutora? Sim, às vezes o filho nasce puxando pros avós. Ai, quando dá uns sete, oito vezes a criança mudar todo o olho é normal. Meu Deus. Caramba. Bom, ó, vocês aguardam aí uma recepção que daqui a 30 minutos já sai o resultado do teste. Tá bom, doutora. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Pronto, já saiu o resultado do teste deles. Deixa eu chamar. Senhor Caio, senhorita Ana, podem vir. Eita, qual vai ser o resultado? Senhor Caio, esse aqui é o resultado do seu teste. Senhorita Ana. Oi, tô indo. Pronto, doutora. Esse aqui é o resultado do seu teste. A senhora pode abrir pra mim, por favor, que eu tô com a bebê no colo? Claro, querida. Pelo resultado do teste, o senhor Caio é o pai da Yasmin. Eu sempre soube. Ele que quis acreditar na irmã dele. Agora sabe o que você faz? Mora junto com tua irmã. Caramba, então eu sou o pai da Yasmin? Sim, você é o pai. Eu não vou mais morar com você. Tudo bem, eu te entendo. Fica tranquila. Ok, tchau. Tchau. Mamãe, mamãe. Oi, filha. E aí, deu certo? Sim, mamãe. Imagina, qual o resultado do teste? Deu que ele é o pai, né? Exatamente, mamãe. Agora eu vou correr e arrumar pra poder ir trabalhar, porque eu já tô super atrasada. Filha, mas você vai trabalhar assim, toda chiquetosa? Sim, mamãe, não tem problema. Eu vou correr, colocar meu avental e vou lá. Tá certo então, filha. Ah, deixa eu te falar. Hoje à tarde eu tô indo no supermercado, tá bom? Então eu vou deixar a Yasmin dormindo e aí eu vou lá no mercado rapidão. Ah, tá bom. Claro, mamãe. Oi, Gi. Cheguei lá do hospital. E aí, Paula? Quanto vai a vaga? É o que eu te disse, né? O resultado saiu e eu sou o pai, sim, da Yasmin. O quê? Que história é essa? É mentira, ela comprou o teste. Você não é o pai dessa criança. Ai, que ódio disso. Não é verdade, sim, 100%. É 100% de chance, não tem como dar erro. Ela comprou o teste, tonto. Ela é amiga daquela médica. Não, não tem como. É verdade, eu sou o pai da Yasmin mesmo. Olha, eu vou me arrumar aqui pra poder ir trabalhar, porque eu tô atrasado. Eu tive que ir bem cedo lá pro hospital, tá? Então depois a gente conversa. Ok, então, vai lá, mano. Meu Deus, eu não acredito que aquela idiota conseguiu. Ai, que ódio, eu não acredito. Eu vou ter que fazer um plano. Eu acho que eu vou sequestrar aquela Yasmin e meu irmão. Nunca mais vai ver essa bebê. Se ela estiver pensando que ela vai morar nessa mansão no meu lugar, sendo que eu que tenho que morar aqui com meu irmão, que ele é nico, ela tá muito enganada. É hoje mesmo que eu vou roubar aquela bebê dela. Yasmin, a vovó tá indo no mercado e a vovó já volta. Vou cuidar, vou cuidar, vou cuidar, vou cuidar. Vovó já volta, tá bom? Se comporta, ó. Cinco minutinhos o mercado é aqui na esquina. Fica aqui brincando, lindinho. Ai, deixa eu ir lá. Rapidinho no mercado. Hum, meu irmão disse que ela tava morando aqui na casa da mãe dela. Então, com certeza, deve estar por aqui essa bebê. Hum... Achei! Oh, coitada! Oh, coitada! Caramba, será que não tem ninguém aqui? Deixa eu ver. Parece que não tem ninguém. Deixa eu pegar essa bebê. Nunca mais eles vão ver essa criança. Calma, 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 bebê. Não fique chorando, não fique chorando. Chora mesmo, porque você vai ter uma vida bem difícil, sua bebê nojenta. Shhh, 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 fica quieta. Fica quieta, maldita. Fica quieta. Ai, o bebê chorando. Né? Agora eu vou ter que esconder essa bebê aqui em algum lugar. Eu vou gravar você nessa rede, hein? E para de chorar. Se eu ver você chorar, eu vou te dar uma salmada. Nesse lugar, sua mãe nunca mais se juntar. Chora mesmo, fica aí chorando. Se eu nem gosto de bebê mesmo, eu vou lá na padareta, meu médico mesmo. Vem, fica aí, bebê. Cucu-taitá. 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 É, Gugu Dadá mesmo, tchau. Para de chorar. Sua criança, vem, ó. Ai, Yasmin, você dá tanto trabalho. Eu tô preocupada. O que eu vou fazer com essa bebê à noite? Ai, meu Deus. Para de chorar, garotinha feia. Ah, o que eu vou fazer? Será que ela come uma pera? Você comeu uma pera? Né, né. Não come pera. Ah, o que eu vou fazer com essa criança? Ai, meu Deus. Já sei. Ah, meu Deus. Tem cobras aqui nesse local. Cobra, cobra. Meu Deus. Cala a boca, sua garota feia. Ah, o que eu vou fazer? Ai, eu preciso ir onde eu caio. Então eu vou deixar ela bem aqui na lama. Fica aqui nessa lama. E, ó, presta atenção, hein. Não vai sair daí, garotinha. Porque se você ficar nessa lama aí, se esfregando, você pode morrer afogada na lama. Eu vou lá onde eu caio. Olá, tudo bem com você? Eu estou muito bem, obrigada. Eu vim aqui fazer as minhas compras do mês. Hum, e como que está a Yasmin? Ai, Yasmin ficou em casa, descansando. A mãe dela está trabalhando na padaria, hein. Então eu vim aqui pegar umas coisas rapidinhas pra já voltar pra casa pra eu poder cuidar dela. Porque você sabe, ficar cuidando de bebê e deixar eles sozinhos é um pouco perigoso. É verdade, é verdade. Então tá bom, boas compras. Ai, muito obrigada. Ai, meu Deus, eu precisava muito de um carrinho de compras. Então deixa eu ver o que eu vou levar. Hum, vou levar um azeite pra casa. Ai, eu vou levar um sorvetinho. Vou levar esse negocinho aqui pra Yasmin também. Deixa eu ver. Ai, eu acho que eu vou fazer uma papinha de banana pra ela. Eu acho que ela vai amar. Vou levar uma cenourinha pra fazer uma sopinha pra ela. Deixa eu ver. Ai, agora que eu lembrei. E a Yasmin, ela gosta muito de uvinha. Então eu vou levar uma uvinha e um moranguinho pra ela. Pra poder ficar picadinha. Ela vai gostar, vai amar. Ai, a Ana gosta muito de torta. Então eu vou levar duas tortas dessas. Uma de morango e outra salgada. Deixa eu ver o que mais que eu vou pegar. Não, carnes eu não vou pegar. Vamos ver. Vou separar. Deixa eu ver o melzinho. Vou levar o melzinho também, porque eu gosto. Ah, vou levar o danone dela. Vou levar esse danoninho dela e o leitinho que não pode faltar. Também vou levar o nescau. Acho que é isso. Pode pôr suas coisas aqui em cima do balcão, senhora. Ok. Hum, caralim. Essa tortinha. As frutinhas da Yasmin. Prontinho. Pronto, deu 55 reais. Ok, deixa eu só embalar as minhas coisas. As minhas tortas. Porque eu vou levar as coisas pra minha netinha. Ok, prontinho. Dá um beijo na sua netinha por mim. Ah, pode deixar, querida. Obrigada. Depois traz ela aqui pra gente poder conhecer ela pessoalmente. Ah, tá bom, pode deixar. Tchau. Tchau. Ok, agora que eu cheguei aqui em casa, deixa eu colocar essas compras aqui. E eu vou lá ver a Yasmin, ver se a Yasmin acordou. Já tô até preocupada, gente. Demorei uma hora e meia nesse mercado. Ai, como eu demorei, né? Mas tudo bem, vamos lá. Yasmin, vovó já tá chegando. Yasmin, tchutiquinha da vovó. Ué, Yasmin, 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 meu Deus, cadê essa criança? Ai, meu Jesus Cristo. Meu Deus. Ai, eu preciso ligar pra Ana. Eu vou ter que ligar pra Ana. Será que a Ana veio aqui e pegou ela? Meu Deus, deixa eu pegar o celular aqui. Vou tentar falar com a Ana. Alô, Ana? Oi, mamãe, tudo bem? Ana, você pegou a Yasmin? Eu não, mamãe. Quê? Ai, meu Jesus Cristinho. Como não, filha? Eu acabei de chegar do mercado e ela não tá aqui, a Yasmin. Como assim, mamãe? O quê? Você tá de brincadeira, mamãe. Não é possível um negócio desse, sério. Eu tô ficando muito desesperada. Calma que eu vou falar com o meu chefe. Eu tô indo pra casa agora. Chefe, chefe, eu preciso muito ir pra casa agora. O que foi que aconteceu? A minha bebê, a Yasmin. A minha mãe foi no mercado fazer compras e quando chegou em casa, a minha bebê não tava em casa. Como assim? Sua bebê sumiu? Sim, parece que minha filha sumiu. Eu já tô ficando muito preocupada. Não, corre para casa. Vai lá ver como é que tá ela, pra ver se ela tá, tipo, no quintal, em outro lugar, se alguém pegou ela. E depois nos avise, qualquer coisa a gente pode chamar a polícia. Tá bom, tá certo então. Muito obrigada. Tchau. De nada. Tchau. Mamãe, mamãe, o que que aconteceu? Me conta. Filha, eu preciso muito te falar uma coisa. Eu fui no mercado rapidinho comprar os frutinhos da Yasmin. E sabe o que aconteceu? Quando eu voltei, ela não estava aqui. Ai, mamãe, eu não sei o que que pode estar acontecendo. Será que alguém raptou a minha bebê? Eu estou desesperada. O que será que aconteceu com minha filha? Eu vou ligar pro Caio, mamãe. Talvez ele tá com o Caio. Ela tá com o Caio. Alô, Caio? Oi. Caio, a Yasmin tá com você? Oi, quem tá falando? É a Ana. Oi, Ana. O que que você queria? Eu quero saber se a minha filha tá com você. Como assim? Como que tu me pergunta se a tua filha tá comigo? Quer dizer, a nossa filha... O que que tu quer? Não tá comigo, tá contigo? É porque assim, a minha mãe deixou ele em casa enquanto eu tava trabalhando. E aí, o que que aconteceu? A bebê sumiu. O que? Você sumiu com a nossa filha? Eu não. A bebê sumiu. Entraram aqui dentro. Eu tenho certeza que isso é coisa da sua irmã. Aquela fofoqueira. Olha, não julgue a minha irmã. Você não sabe se isso é verdade. Meu Deus, você sumiu com a menina. Eu não sumi com ela. Na verdade, roubaram ela. Eu tô indo agora na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Tá bom, eu vou tentar ver aqui se eu posso conversar com a G pra ver se ela tá sabendo de alguma coisa. Ok. Meu Deus, o bebê sumiu. Onde será que a Yasmin está? Meu Deus do céu, tomara que não tenha acontecido nada com ela. Quem será que entrou na casa da Ana pra poder pegar a bebê? Quem faria essa maldade? Deixa eu ligar aqui pra G e saber se ela tá sabendo de alguma coisa. Oi G, cadê você? Eu tô aqui. Tu tá onde? Eu tô aqui no lugar secreto. O que que você quer? O bebê sumiu, a Yasmin sumiu. A mãe dela acabou de me ligar aqui, a Ana, dizendo que o bebê não está lá. E eu com isso? Eu não quero saber daquela bebecinha. Pois é, ninguém sabe onde tá a bebê. Meu Deus do céu, se alguém tiver sequestrado e feito alguma maldade com aquele bebê, eu não vou aguentar, eu vou morrer junto. Você vai morrer nada? Você iria abandonar esse bebê? Então não fica preocupado não. Caio, eu volto pra casa semana que vem. Semana que vem? Olha, eu vou desligar aqui. Eu vou ter que ir junto com a Ana atrás da bebê. Tchau. Eu vou pegar o GPS e vou ver aonde que o GPS tá mostrando onde que a G tá. Ainda bem que eu consigo saber aonde ela tá pelo celular dela. O GPS aqui mostra onde ela tá. Deixa eu ver aqui. Ué, a que falou que ela tá lá na floresta? Lá numa coisa de cabana? Ela disse que ia ficar uma semana fora? O que ela tá fazendo naquele lugar? Eu vou lá descobrir o que que ela tá fazendo. Ué, o GPS mostrou que a G tá aqui bem próximo. O que que ela tá fazendo aqui nesse local? O que será que ela tá fazendo aqui? O GPS diz que ela tá um pouco aqui na frente. Deixa eu ver. A D.A.G., meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? O que que você tá fazendo aqui, maninho? Quem mandou você vir pra cá? Ainda bem que eu deixei esse GPS aqui no seu celular e apontou que você estava aqui na floresta. E olha só o que eu encontrei. Ah, cala a boca. Você não sabe de nada. Você sabia que a sua esposa, em vez de ficar cuidando dela lá da bebezinha, ela tava trabalhando? É lógico. Ela teve que trabalhar pra poder dar o alimento pra bebê. A bebê tinha que ficar em casa sendo cuidado pela avó dela. O que que você tá fazendo? Por que que você deixou a bebê aqui nesse negócio tudo sujo? Por que eu não gosto dela? Ela quer tomar conta de todo o seu dinheiro da mansão. Ela quer tomar conta de tudo e eu não aceito isso. E olha só o bebê aqui, só vem de choro. Mas é lógico. Olha só em que condições você deixou ela. Vem cá, bebê. Deixa eu pegar ela aqui na mão, meu Deus do céu. Ainda bem que eu consegui encontrar ela e encontrei você também. Eu não vou te perdoar. Não é mais pra você ir pra casa, mas eu não quero você mais lá em casa. Pode ir embora lá pra casa da mamãe. Eu não quero mais você lá comigo. O que? Eu não acredito que você vai deixar a sua irmã pra ficar cuidando de filho, de outra pessoa. Essa bebê nem é sua. Olha, me esquece. Quase que você fez eu não cuidar da minha filha e você fez também eu perder meu casamento com a Ana. Se Deus quiser, ela vai me perdoar e a gente vai voltar de novo. Você não vai voltar pra ela porque eu vou atrapalhar a vida de vocês pra sempre. E pode esperar. Eu não quero nem saber daquela Ana fofoqueira e traidora. Sabe o que que ela é? Uma traidora. Você que é traidora e pode ir embora da minha casa que eu não quero ver mais você por perto. Tchau. Vem embora então. Ana, 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 Ana. Ai meu Deus. A minha bebê eu nem acredito. Onde que ela tava? Eu encontrei ela. Desculpa. Ai meu Deus. Muito obrigada. Caio, me dá ela a minha bebê. Ai meu Deus. A bebê. A mamãe é uma voz de pliqueza. Ainda bem que eu encontrei a Yasmin. Ela tava um pouco suja. A pessoa que pegou ela não tava cuidando dela muito bem. Mas quem que pegou ela? Eu posso saber quem pegou ela? Foi alguém que não queria que eu ficasse junto com a Ana e nem com a minha filha Yasmin. Então foi aquela sua irmã? Foi ela mesmo. Mas fazer o que? Ela é muito ciumenta. Ela queria ficar comigo e não queria que eu ficasse com ninguém. Hum. Eu hein. Você sempre acreditou na sua irmã, Caio? Sempre, sempre. Você deixou sua família de lado pra acreditar na sua irmã. Hum. É verdade, Ana. Me perdoa. Filha, eu acho melhor você voltar pra sua casa, pra sua família. É melhor você voltar pro seu esposo. Mas, mamãe, você não viu? Ele abandonou eu e a filha dele pra acreditar naquela irmã fofoqueira dele. Como assim, mamãe? Você quer que eu volte pra uma pessoa que... Ah, imaginou que acreditou que eu tinha traído ele? Desculpa, Ana. Eu te amo. E eu amo também a Yasmin. Eu fui enganado. É, filha. Todas as pessoas merecem uma segunda chance. Perdoa seu esposo. Eu prometo que eu não vou deixar ninguém atrapalhar mais a gente. Eu te prometo de verdade. Ah, tá bom, Caio. Pela última vez. Eu vou te perdoar. Mas se você fizer uma coisa dessa de novo comigo, eu nunca mais volto pra você. Tá bom, obrigado. Eu te amo muito. Eu te amo muito, Yasmin. Eu fui te... Oh, meu Deus. Mas é linda, minha filha. Meu Deus, Yasmin. Quase que eu ia te perdendo, minha filha. Ainda bem que eu consegui te achar. Ainda bem que agora eu vou conseguir. Vou trazer tanto você como a Ana lá pra casa. Eita, parece que ela fez cocô aqui. O Ana, cuida aqui da bebê. Ah, tá bom. Eu já vou dar banhozinho nela e trocar ela. E, pessoal, se você gostou da historinha, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho das notificações. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, galerinha. Tchau, tchau. E aí